Namaskar, pessoal! Meu nome é Tarsila, bem-vindos ao canal Índia Sem Limites. E hoje eu vou falar pra vocês, eu vou contar pra vocês as 5 coisas que eu mais gosto da Índia, da cultura indiana. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você que gosta de fazer compras online, a realizar as suas compras com desconto, ou até mesmo você que tem interesse de trabalhar do conforto do seu lar, a trabalhar nessa plataforma de compras. Se você tem interesse, clique aqui nesse primeiro link que vai ter na descrição do vídeo. Você vai fazer seu cadastro, será enviada uma mensagem pro seu e-mail, você vai clicar nessa mensagem do seu e-mail, você vai terminar o seu cadastro e você vai somente esperar, porque eu entrarei em contato com você através do seu WhatsApp. Portanto, quando você for realizar esse cadastro, coloque seu WhatsApp pra que eu possa entrar em contato com você. com mais facilidade. E assim eu vou estar te ensinando como que você pode realizar suas compras com desconto, ou até mesmo trabalhar nessa plataforma. Bom, vamos lá gente, hoje eu vou falar sobre as 5 coisas positivas da Índia, as 5 coisas que eu mais gosto, mas em um próximo vídeo eu posso estar fazendo também, se vocês quiserem, se vocês pedirem, eu posso estar fazendo também as 5 coisas que eu não gosto da Índia, da cultura indiana, né? Mas hoje eu só estarei falando sobre as coisas positivas que me agradam. Número 1, simplicidade. Sim, simplicidade com certeza, porque na Índia a maioria dos indianos, eles são muito simples, eles são muito humildes, são pessoas que vivem com pouco, né? São pessoas que não precisam de luxo pra viver, eles não precisam de muito pra viver. São pessoas bem simples, que podem até mesmo comer no chão, comem com as mãos, e isso é uma coisa cultural mesmo que eu gosto muito deles, sabe? É uma coisa que aqui no Brasil muita gente acha nojento, né? Imagina comer no chão, comer com a mão, mas é uma coisa deles, e não é só dos indianos, é dos árabes também, eu sei que os árabes eles têm esse costume de muitas vezes comer com a mão, sem talheres, né? E assim, é uma coisa cultural que eu acho interessante. Enfim, gente, resumindo, eles não precisam de luxo para viver, e eu gosto disso, sabe? É um povo que se precisar viver em uma cabana pequena, eles vivem. E eu acho isso legal, eu acho essa simplicidade bem legal. Número 2, respeito à família. Sim, respeito à família, porque no ocidente, muitas pessoas a gente vê que não estão respeitando mais a família, não respeitam mais os mais velhos. Antigamente a gente até vê, né? Quer dizer, até vê. Eu sei porque eu ouvi falar, né? Eu ouvi minha avó falando, minhas tias mais velhas falando, que antigamente as crianças pediam bênção para os mais velhos, né? Então na Índia tem um costume assim também, onde eles colocam as duas mãos nos pés das pessoas mais velhas, dos anciãos, porque primeiro é uma maneira de pedir bênção mesmo, né? Para que aquela pessoa anciã possa abençoá-la, e também é uma maneira de honrar aquela pessoa mais velha, honrar a sabedoria que aquela pessoa tem, sabe? Honrar a sabedoria do ancião. Então assim, eu gosto bastante do respeito à família que eles têm, né? E para eles a família é tudo. Para eles a família é praticamente a coisa mais importante. Terceira coisa, fácil locomoção. Com certeza, na verdade eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto na Índia, porque na Índia, cara, é muito fácil. É tudo muito fácil nesse sentido de se locomover, de viajar de um lugar para o outro. Primeiro de tudo, porque lá o transporte é muito barato, né? O transporte assim de uma cidade para outra é muito barato. Gente, eu estava pesquisando outro dia um táxi para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, né? São Paulo ao Rio de Janeiro pode levar cerca de umas 6, 7 horas de viagem, né? Eu não vou saber falar aqui quantos quilômetros tem de São Paulo para o Rio, mas são 6, 7 horas de viagem. Cara, eu vi que é mil reais um táxi de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ou até mais, né? Até mais também pode ser. Eu lembro que eu pegava, às vezes, né? Um táxi de Nova Delhi para Rishikesh, que é mais ou menos 6 horas também de viagem, sabe? É a mesma quantidade de horas. E eu pagava cerca de, sei lá, 1.500 rupias, 2.000 rupias, 2.500 rupias no máximo. E isso, vocês sabem quanto que era na época, né? Agora tudo bem que o real desvalorizou bastante. Mas naquela época que eu pagava, era tipo assim, 200 reais no máximo. 150 reais. Eu fico besta de ver essa diferença de preço de um país para o outro. Porque, por exemplo, é a mesma quantidade de horas, sabe? De viagem de Delhi para Rishikesh e São Paulo ao Rio de Janeiro. E por que tem que ser tão caro assim, sabe? Então por isso que eu gosto tanto, sabe? Da locomoção, da fácil locomoção. É lá, a qualquer hora, eu posso pegar um tuk-tuk, que são aqueles carrinhos fofinhos que vocês já sabem, né? Eu vou mostrar aqui na foto. E é muito fácil, é barato. Claro que você também tem que saber barganhar, porque lá eles, quando veem que a pessoa é estrangeira, eles também podem tentar passar a perna, né? Isso é bem comum. Mas quando você já sabe barganhar, até mesmo na língua deles, que é o meu caso, eu sei falar Hindi, então melhora a situação, né? O Uber também é fácil. Então, assim, é muito fácil viajar de um lugar para o outro, sabe? Até mesmo dentro da mesma cidade. Quarta coisa, a arte. A arte da Índia é maravilhosa. E isso eu estou falando de dança, de música, de filmes também. Gente, eu adoro música indiana. E eu adoro muitos filmes de Bollywood também, eu gosto bastante. A arte mesmo, as pinturas também, a moda, as roupas. Eu acho tudo muito lindo, as danças, tudo maravilhoso. Eu não preciso nem me explicar muito por que eu gosto, é simplesmente maravilhoso. E eu sou uma pessoa que sempre foi amante de arte. Então, né, já deu para entender. E a quinta coisa que eu mais gosto na Índia é a segurança pública. Sim, é uma coisa meio... que pode parecer estranha para muita gente, porque a Índia tem aquela fama de ser um país onde mulheres são estupradas, né, e etc. Mas, assim, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a Índia ser segura ou não para mulheres. Acho que foi o segundo vídeo que eu fiz para esse canal, quando eu tinha começado. E, assim, depende do lugar que você está, depende da cidade, claro, né, não estou falando que a Índia é 100% seguro, é um país 100% seguro, né, eu não estou falando isso, mas pelo menos nos lugares que eu fiquei, nesses pontos mais turísticos, tipo, Jaipur, o sul de Nova Delhi, Mumbai, Mumbai também, eu não estou dizendo que é tudo as mil maravilhas, mas, assim, lá para o sul de Mumbai é interessante, é meio caro, mas é interessante. Enfim, tem muitos lugares aqui que eu não vou falar tudo, mas nesses lugares mais turísticos, assim, cidades grandes, eu, sinceramente, nunca me senti ameaçada como eu me sinto no Brasil, com medo de ser roubada, claro que também não é para abusar, né, para ficar saindo de noite, meia-noite lá, não é também assim, né, que funciona. Pode perguntar, para a maioria dos brasileiros que moram na Índia, que moraram na Índia, e eles com certeza vão falar a mesma coisa, porque eu já tive essa conversa com muitas pessoas, com muitos brasileiros que moraram na Índia e eles acham exatamente o mesmo que eu. Bom, gente, então é isso, essas foram as cinco coisas que eu mais gosto na cultura indiana. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam nesse canal, cliquem em gostei para ajudar também na divulgação aqui do vídeo. Quando vocês forem se inscrever, clique no sininho para que vocês não percam os próximos vídeos. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Namaskar! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!